E aí galera, tudo bem? Aqui o Hatshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo galera, Warface e eu vou jogar com a nova pistola do jogo Amateba Auto Revolver na Oil Depot, um Team Deathmatch. Está todo mundo em pistoleta, então bora lá. Vamos trocar tiro na pistola, vamos ver o que dá. Eu acho que vai ser muito engraçado essa gameplay. E espera a participação de vocês nos comentários, coloca aí o que você achou da gameplay e bora lá, bora ver o que dá. Vamos lá. Amateba neles, meu irmão. Não, nunca estou gravando, cara. Sem baioneta, a galera combinou aqui de sem baioneta, então bora lá. Eu estou usando a... Oh, garoto, corre! Um ano para recarregar agora, volta na base, dá uma volta no mapa. Vamos lá. Oh, louco, Amateba! Corre, corre. Um ano para recarregar. Boa, garoto! O Lucas também está com... Amateba, velho. Vamos lá, vamos lá. Olha o alcance dela, cara. Eu vou ter que botar outra mira para ser mais preciso. E eu tenho mania de recarregar, então vai ser tenso. Muito bem, está bastante gente online aí. Vamos tentar brincar um pouquinho. O cara dá uns heads. Sai daí, meu irmão. Ah, corre! Eu estou usando o Corundum, né, que se alguém for na baioneta vai levar. Boa, head! Vou dar uma recarregada, que acho que vai vir uns caras ali. O hitfire dela não é tão legal. Funciona mais de perto, é mais a mira mesmo. Então bora lá. Não dá nem para ruxar, estou na alma. Sai, 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 meu irmão. Vou pegar aqui o coxinho. Ih, vou morrer. Sabia. Lucas de novo. Vamos que eu estou. 4 barra 2. Nosso time está ganhando, velho. Nosso time está ganhando. Vou sentar o dedo para ver se eu consigo matar os caras. O cara de USP me matou. Aí tem um cara ali, olha. Bom que a galera está respeitando, né, cara? Uh, eu levei um HS de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não deu. Ih, head está ruim na pistola, hein. Tomou. Eu achava que a Mateba matava com dois tiros, mas na verdade acho que são três para matar os inimigos. Vou dar uma ruxada aqui. O problema é que é isso, olha. Você dá uma ruxada, gasta a bala e já tem que voltar para a base para recarregar porque é tenso. E ela é um pouquinho lenta, tá? Ela não mata... Ela atira muito devagar. Ó, gastei seis tiros para matar o cara agora. Nossa, o cara aqui eu não vi. Caraca, velho. Aí. Gasta a bala, demora um ano para recarregar. Cadê o cara? Cadê os caras? Só no peitão mesmo, hein. Ou só no peitão. HS tem que mirar um pouquinho no pescoço porque, sei lá, você mira na cara do inimigo aqui e ele não morre, cara. Tipo, ó, é muito fácil de você errar. Deixa eu recarregar. Os caras não me viram, velho. Os caras não olham minimapa, não, velho. Os caras não olham minimapas. Tomou? Boa! Não estou gravando, galera. A galera... Sabe que eu não gravo, cara. É difícil de dar HS com essa bosta. O cara tem que estar parado, velho. Esse Red que é ruim. Acho que é o Red que é ruim, velho. Eu prefiro a Python, galera. Apesar dessa matéria para ser bem estilosa, mas em relação à gameplay... Olha lá. É muito mais fácil de dar HS com as outras pela questão da quantidade de bala, entendeu? Você tem mais chances de dar HS. A matéria vai ser mais feitão mesmo. Só se o cara tiver parado é você dar um tiro na cara dele que aí, com certeza, é HS. Essa pistola vai ser maneiro para o Zig fazer o pistoleiro, né? Vou até falar com ele. Vai ficar maneiro. Esse sapato de pistoleiro. Lembra bastante as armas do BF. O cara está entendendo a parede, velho. O que ele faz? O que ele faz? Caralho! Não mata o gás, cara. Imorrível. Eu estou tendo bastante dificuldade de dar HS no PVP, cara. Mas no copia, tranquilaço. Tomou. Recarrega um ano. Eu já tenho que recarregar, porque uma bala tudo já faz a diferença, né? Vamos por cima. Ô, louco! Peitão mesmo. Meu Deus, o peitão, velho. Aqui, aqui, aqui. Ô, louco, HS, hein? Ah, corre. Ih, melhor ficar em cima, hein? Em cima eu estou jogando melhor, hein? Caralho! Boa, Caio! Boa! Caralho! É divertido, cara! É divertido! Olha o cara, cagou a head. Aí eu vou dar outro head nele e vai dizer que eu caguei. Quer ver? Boa! Peitão RJ! Deslizando. Ah, estou levando tiro. De quem? Está Freddy Fazer, essa porra? Está Freddy Fazer, não. Boa, louco! 21 barra 12. Meu time está perdendo agora. Sacanagem. Eu estava ganhando. Ah, eu vou morrer. Corre, 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 corre. Ai, tem um isquinho ali, ó. Caralho, tem um tiro todo. Porra, cadê o pingue do guys? Sabia, cara, ele está alegado. Caralho, o guys toda hora me mata, velho. Do nada veio 50 tiro de uma vez. Ih, meu irmão, eu vou morrer aí. Ô, louco! Double kill, hein? Double kill. Corre. Corre. O cara me deu dois techs. É o... Ô, louco! Tá um tal de passar moto aqui, frente à minha casa. Por isso que eu estou um pouco quieto nessa gameplay. Mas, cara, está muito divertido. Eu estou curtindo para a galera. Está tão divertido que eu estou esquecendo até de comentar, cara. E o nosso time está perdendo, cara. Não pode isso, não. Vou meter o peitão para ver se eu consigo matar os caras, hein. Peitão neles. Peitão neles. O cara está lhe transportando. Sabia que o guys lá está lhe transportando, cara? Nossa, dando caçador. Às vezes o ping favorece, cara. Ai, corre. Ai, vou morrer. Tomou. Foi me seguir, tomou. Já tenho que recarregar de novo, cara. É e não é boa, né? Tem o mesmo dano da Desert Eagle. Mas... De crown, né? Mas, cara, o recarregamento dela é bem lento. Eu estou com o lugar de recarregar. Mas não adianta, cara. Muito lento. 27 barra 16. Está jogando mais ou menos, né? Também que eu não sou muito bom de pistola, né? Pô, o tempo que eu perco recarregando essa arma aqui, cara. Vamos por cima. Vamos por cima. Mas a gente estava jogando bem, cara. Sai daí, mano. Ah, ele me atrapalhou, velho. Carrega. Vai, 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 vai. Onde recarregando. Foi pro saco. Ah, tomei do Eric. Bora, time. Bora, time. Boa. Já recarrega. Os canetes só morrem por seis tiros, velho. É o Superman. Tem que ser bala de teptonita. Ah, eu vou morrer. Um ano pra recarregar essa bagaça. Eu não consigo atirar me movimentando, cara. Eu só consigo atirar parado. Fica mais fácil do cara acertar, né? Ah, corre. Corre, 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 corre. Nossa, esse cara não morre, velho. É imorrível. Pode ter o Gays, cara. É o legado. Não disse, cara? É ele? Gays, o legado. Não tem o legado dos Robert lá? Robert não sei lá o que. É o Gays, o legado. E acabou. Nosso time perdeu. Porra, virado aí do time adversário. Mas, cara, foi bastante divertido. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay aí de pistoleta. Cara, eu curti bastante. Se gostaram, clique em gostei. Se gostaram mais ainda, adicione aos favoritos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Fui. E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se e fique por dentro dos próximos vídeos.